Puta, vai, balança, 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 balança Essa piranha já tá embrasada, quer torcer papo todo mundo Tá Sabotada, tá Sabotada, tá Sabotada, tá Sabotada, tá Sabotada, tá Sabotada... Baforando lança, tô tomando gita Baforando lança, elas tão tomando gita Tão brisada, tô muito louca Pra depois ser top, 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 top Drop, top, 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 top. Vai, balança, balança Vai, balança, balança É, não adianta copiar não, mano, não adianta copiar É, tem que respeitar, cara, gente Vai, é DJ TN-Beat, vida Vai, balança, balança Vai, você acha que você é bom? Vai, balança, balança Vai, balança, balança Essa piranha já tá embrasada Quer sentar pra todo mundo Tá sabotada Tá sabotada Baforando lança, tô tomando gita Baforando lança, elas tão tomando gita Tá embrizado, tô muito louco 西ivan Cão brisado eles tão muito louco Poramorando lança, lavando gita Tá embrizado eles tão muito louco Cão brisando eles tão muito louco